Nossa, mano, eu não tô bravo, velho, eu tô pito da cara, tá ligado? Vou até socar minha parede aqui, porque eu sou um jovem alternativo que tá muito bravo com a vida, ó. Tô perigoso, leque, tô perigoso. Você não mexe comigo não, que eu tô perigoso. Todo mundo sabe que mexeu comigo. É isso mesmo. Ai, ai! Realmente é verdade o que todo mundo fala, que todo japonês luta com kifu, tá ligado? Eu comecei a lutar com 5 anos de idade pra guardar meu lugar na fila da cantina. E esse golpe aqui é o alternativo do destrutivo. Ele funciona muito bem contra jovens alternativos de hoje em dia. Ai, ai, funcionou. Tirar meu jonié, isso aqui. Oi, eu sou o Morimura, pra você que me conhece, pra você que não me conhece, eu sou o Super... Mano, mentira, eu não vou falar nome assim, porque eu não conheço nem esse meme. Vai que o cara, sei lá, é um terraplanista, tá ligado? E no vídeo de hoje, a gente vai basicamente fazer o que eu faço todo dia, às 3 horas da manhã. Assistir vídeos, nada a ver. Mentira, esses vídeos aqui são um pouco mais específicos, porque eles são vídeos que todo mundo fecha antes de acabar, por vergonha alheia. Não, eu sei que você pensou nisso, mas eu não vou abrir meu TikTok hoje. Eu vou deixar pra reagir pra esses vídeos em outro vídeo. Se você quiser, inclusive, deixa nos comentários. Ai, ai, então vamos lá. Vou botar aqui meu fone. Vamos se entreter um pouco, né? Porque tá mó tédio nessa época, que a gente não pode sair de casa. Tá mó tédio, mano, não tem nada pra fazer. Peraí, isso daqui é um mini Bert, velho. Ô, rapaz, vocês já pararam pra pensar? Cara, essa era a última voz que eu imaginaria saindo da boca desse leque. Ele tem, tipo, 11 anos, tá ligado? Ele tem a voz mais grossa que eu, mano. Aqui a própria palavra escola, que você vai pra estudar essas coisas, tem cola. Isso quer dizer que você o quê? Tira a cola. Eu nunca tenho parada pra pensar. Então, tipo... Tá, o que que tem cola? A escola no S teria um X, seria ex de ex-namorada, né? De ex passada, essas coisas. Que coisa? E cola, de cola, de colar, de colar em outra aula. Então... Onde que ele tá tentando chegar? Nossa! Não entendi nada. Não, eu tava entendo. Mano, eu não sei você, mas esse vídeo tá irradiando, é irradiando, que fala a energia do Daniel do BBB, tá ligado? Que falava, gente, é um microfone, tava, tava, eu tava usando um microfone, Bial. Umas noia meio louca, assim, meio burra. Então, tô sentindo aqui, pô. Vai pra escola pra você não colar. É o certo, né? Ou se colar mesmo, dane-se, né? Mas melhor você estudar pra não colar. Meu Deus, esse menino, ele acabou de desbancar todos os filósofos da era moderna, tá ligado? É isso, é um gênio incompreendido, da sarrada brasileira. Pose pra foto. Pose pra foto. Cadê o sorrisinho? Mano, esse daqui sonho com oito anos de idade, tá ligado? Na época do Justin Bieber, que eu usava o cabelinho mesmo, assim, ficava... É a mãe dele, meu Deus, eu pensava que era, tipo, amiga e irmã, tá ligado? Dá um sorrisinho. Meu Deus, que cunho. Cadê o sorrisinho, faz o lindinho, dá uma mãe. Dá um sorrisinho. Meu Deus do céu, para, tá me dando gatilho de crime. Cadê o sorrisinho? Por que que essa pessoa fala igual que tá falando com cachorro? E por que a gente fala com voz fina, tá ligado? Por que que a minha voz é fina até hoje? Plot twist, é porque eu tô falando com cachorro. Acabei de te chamar de cachorro, por favor, não. Dá um deslato no seu... O que que é isso aqui, gente? Ah, não. Pra mim, quando alguém fala que é K-pop, eu já imagino uma pessoa mais ou menos assim, tá ligado? É que elas estão brincando. Ai, não. Gente, o que que é isso? Por que ele força a reação desse jeito, tá ligado? Mano, nem deve ter... Essa aqui vai doer, Lec. Essa aqui... Eu vou até fechar, para fazer jus ao nome desse vídeo, porque eu não consigo assistir até o final. Loucura! Peraí, ele tá dublando ou é a voz dele... Delo mesmo? Calma, o que que a minha tá fazendo? Ela tá juntando batata que ela tacou no chão do metrô. Ela não vai comer, Lec. Ela não vai comer. Ela não vai comer. Ai, que nojo, aquele meu... Meu Deus do céu. Acho que foi essa mina que iniciou a... Plot Twitch, na verdade, o vídeo tá em reverso e ela guspiu e tava espalhando a comida no chão. Meu Deus do céu, mas quem que passa... Tipo aquelas mina que vai de maquiagem básica pra escola às 7 horas da manhã de uma segunda-feira no primeiro dia de aula, tá ligado? Aí passa o resto do ano sem maquiagem, mas no primeiro dia ela vai assim, ó. Que bocada, tá ligado? Parece uma obra do Luciano Huck, da casa, ó. Meu Deus do céu. Mano, como que ela vai tirar essa p*** da cabeça? Isso é tão desconfortável. Mano, eu vou ter que fazer jus ao nome do vídeo e sair antes, mas não quero. Banheira de Monster Energe... Quando eu falo que o jovem alternativo tem que acabar, é por causa disso. Mano, imagina a infecção que isso aqui pode dar. Meu p***, eu não tenho nem saúde pra isso, gente. Ah, não. Mais asiático no Tic-Tec. Esse vídeo tá em 0p, né? Desculpa, é que eu sou alérgico ao vídeo cringe. Não, eu vou fechar essa p***. Também não quero, mano. Eu falei que ia ser vídeo que você não consegue acertar o final, mano. De quatro minutos dessa menina fazendo isso, gente. Meu Deus do céu. O que ele tá fazendo? Ele tá... Por que que... Isso foi um arroto só. Um só, assim, ó. Um tequinho só em tom de protesto. Com esse teco-teco ruim. Vocês ouviram isso? Alô? Meu Deus, o que que ela... Ela vai... Ai, não. Ela vai fingir que a cabeça do manequim é a cabeça da mulher, né? Eles vão trollar esse maluco aí que eles pagaram pra aparecer nesse Tic-Tec. Caraca, demorou 45 horas pra fazer um bagulho desse também. Não, você vai ver que a partir do momento que tá tudo pronto ali, vai ser no exato momento que o cara vai voltar lá de trás. Você vai ver, ó. Ah, 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 ah. Caraca, mas tá muito mal fã. Olha isso aqui. Quem que tem o ombro desse jeito e do nada desapareceu a mão da menina, tá ligado? Ela virou, aí encarnou ali o Mister M, mano. Ela tá passando ketchup na mão. Ó, eles tão discutindo, hein. Caralho, mas tá muito ruim Não é que tá pouco ruim, tá ligado? Tá parecendo um meio fazendo trabalho de escola Da quinta série Olha lá, eu falei e o cara voltou lá atrás No momento que eles acertaram Nossa, que conveniente, né, pro vídeo, gente Ai, gente, pelo amor de Deus Não, vamos ver a reação do véio Que isso, gente? Ela pintou a mão do cara de guache? Não era pra ser o contrário? O cara lá atrás assim, ó Caralho, o que eu faço, mano? Eu não fiz Wolf Maia aqui? Porra Oh my God Que oh my God de falso, velho Oh my God Se eu me pagassem mais do que 10 reais Eu faria um oh my God mais realista Mano, olha como esse cara tá atuando Oh my God Oh my God Gente, acho que o meu avô atua melhor E olha que eu nem tenho mais avô Os DJ de festa de 15, tá ligado? Que não faz nada Só porque, ó Meu Deus, o que é? Pior que esse cara tá, tipo, ao vivo na TV E os caras não devem estar entendendo nada, mano Ok, contem Que porra é essa, mano? Os caras, tipo, pariu, quem que chama assim? Vamos com aquilo Mas esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado pra você que assistiu até agora Você assistiu até agora Porque você não fechou antes do vídeo acabar Então Você é uma pessoa legal, mano Muito obrigado Se inscreve no canal Porque, mano Só faltam, tipo, 8 milhões Pra gente chegar nos 10 milhões E deixa o like aí, por favor Porque senão eu vou ficar triste Entendeu? Se você deixar o like eu vou ficar feliz, mano É sério Você manda no meu humor, tá bom? Me segue lá no meu Instagram Também nas minhas redes sociais E é isso Um beijo E nha Falou